O primeiro-ministro da Ormã-Tangrua-Kateteng se reflete a estudante de Timor-Oãn-Sira e a Israel, mas deve-se ter uma oportunidade de ensinar a Sira-Seluk e deve-se ter uma oportunidade de toda a Fila-Sira-Nia-Sida-Down-Tamba-Timor-Leste-Rasic enfrentar a dificuldade com o bavô entre o continental. O chefe de governo está a questão de relacionamento com a exigência de estudantes de Timor-Oãn-Hitunul-Rasic e a Israel deve-se ter um governo de reflete a cidade de Timor-Oãn-Sira e Timor-Leste. A questão é que se trata o Ministério dos Nogos Estrangeiros. Então, é importante ter dificuldades quando o bavô é intercontinental. Mas também tem o esforço para a Itália. Cida lá é uma cidade, uma cidade mais Israel, uma cidade mais Cuba, Portugal e etc. Mas tem que ter uma oportunidade, mas depois aproveitar. Aproveita também. Se o avião ainda para você lhe ter uma errada limana, é impossível. Ministro de Agricultura no Pescas, Pedro Duzrechateteng, de dar um estudante na Beremata na Estúdio de Israel, e já o processo nilaram a torcer a fila mais timor-leste. É o Ministério da Agricultura, e já a coordenação com os meninos estrangeiros, que já estão em sapra, a torcer a fila-fale. Não é processo lá. Também é processo. Entra o Ministério da Vida, vai ao Ministério da Vida, e não é processo lá. Só até o processo lá. Mas se a gente quer ir a Israel, através do ICAT, facilita-se. Para ver a Israel, não é difícil não ter os problemas. Mas se a gente quer obrigar a fila-fale. E agora, meus, não é? 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 Trata-se a fila. Estudante de Siranei, governo Haruka Batuir treinamento, com a Bá Agricultura Avançado e Israel, google.com.br